O cuidado com o corpo é sempre importante, independente da data festiva. E no Carnaval, vale o alerta quando o assunto é doenças sexualmente transmissíveis. Para os foliões, o Ministério da Saúde reforçou o estoque de preservativos. A brincadeira está por todos os lados nas ruas do Carnaval Carioca. E o amor também. Mas quando o assunto é saúde, os foliões não brincam. Se não tem camisinha, não vou! A gente está muito se protegendo. Camisinha sempre, preservativo, é o mais importante de tudo. Não faz certo sem camisinha, faz mal. E para não faltar camisinha neste Carnaval, o Ministério da Saúde distribuiu mais 70 milhões de preservativos para os estados reforçarem a campanha contra a AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis. Os aeroportos das cidades que mais recebem foliões do Carnaval, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, ganharam pontos de distribuição de camisinhas nos banheiros masculinos e femininos. No total, são 34 equipamentos como esse. A retirada é fácil e gratuita. É uma ótima que a pessoa se previne mais contra a AIDS e a vida, proteger a vida, porque a vida é uma só. Além das camisinhas, o Ministério da Saúde incentiva o hábito do teste de AIDS. A novidade é o teste oral, que identifica na saliva a presença dos anticorpos do vírus HIV. O novo tipo de teste passou a ser distribuído no SUS no início deste ano. O resultado sai em até 30 minutos e a garantia é a mesma dos exames de sangue. Conclamar à população, jovens, a todos que usem camisinha nas suas relações sexuais, se protejam das doenças sexualmente transmissíveis, da AIDS, façam o teste com regularidade, porque hoje é fundamental a proteção. E a proteção passa por uma relação sexual responsável, protegida e pelo uso da camisinha, mas também pelo teste que deve ser feito com regularidade. Não vai fazer agora no carnaval ou depois do carnaval. Tem que ser feito de tempo em tempo e de maneira muito responsável para que se der positivo e inicie imediatamente o tratamento.